Rapaziada, começando mais um vídeo, já estamos à noite, esse vídeo tá muito bom, esse GTR que acelerou, rapaziada, zeramos a vida, na moral, na moral mesmo. Então, só pra dar aquela recompensa que a gente grava até tarde, vai lá no comentário que tá fixado, tem o link do nosso Civic Coupé que a gente tá fazendo a rifle, a gente vai reformar o carro inteiro, já tá com freio de Civic SE, suspensão Coy Over, motor zero, motor do Civic mais novo, mano, o carro vai ficar fino do fino do fino, a gente vai mandar envelopar, fizemos a finalia completa, então vai lá, compra o seu número que tem em promoção, hein, aproveita. Não, não morro com o dublado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 4x4, né? Uma, que BMW é essa? Duas, que tração que é? Eu acho que é 4x4. Não, 4x4 não é. Acho que não. Controle de estabilidade, né gato? Controle de tração. Tá doida, tá doida. Tá doida. Puxa! Rapaziada, isso pra gente é o perfeito. Como a gente tá numa avenida, tem gente e tudo mais, o que o Jetta e o Camara fizeram agora foi perfeito. Ronco legal, não passaram do limite da via, não fizeram nenhuma manobra arriscada, foi perfeito. Os caras de esplandão top. O up no passagem, velho. O up no passagem, velho. Opa! Opa! Vamos lá! O que é isso? 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 Olha quem está vindo ali atrás, o Nicola O que é isso? Olha o velho do caralho Olha ele ali Ah meu Deus do céu Dá um zerinho só para a gente sair Aniversário do dubb hoje Mano Vai lá acompanhe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá Olha o velho safado O que é isso? O que é isso? Você fica vindo da Europa né Você tem borrachão na frente da polícia? Foi Foi eu Até que me prova o contrário Tá no canal velho, caralho, tá no seu canal, você falou que você deu boajão. Acontece, assisti lá, já aproveita e assisti lá. Pode botar. Os meninos me conhecem só como Velho Ceboso, não tem jeito, né? Deixa eu ver. Ah, desliz. Vamos lá. 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 Opa. Opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pedro César Coelho, o que está acontecendo na Avenida Europa hoje? Rolo, gurizada. Você é louco, velho. O que é isso? Calma. O que é isso? 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 O que é isso?